Olá, bem-vindo ao canal Falando de Sonhos. Sou o Inácio da Silva e o tema que abordarei nesse vídeo é sonhar com touro. Em uma interpretação simples e objetiva, o símbolo ou a mensagem que nós recebemos quando sonhamos com touro é, nesse momento você está agindo por um instinto dominador. Então, o touro, por sua característica, ele é dominador. Ele até aceita junto, no seu território, digamos assim, outros touros, outros rivais, contanto que eles não interfiram naquilo que é do seu interesse. Vou citar um exemplo. O touro não hesita em passar dos limites, porque a ser que é um limite, ele pula a ser para tomar posse de território de outros. Então, esse é um alerta de um momento em que nós estamos agindo de forma irracional, equivocada. O sonho mostra um touro pulando a cerca para invadir, para tomar posse de outros territórios. O sonho estará nos alertando que nós estamos agindo assim, estamos invadindo o território de outra pessoa. Um outro exemplo. Sonhar que é perseguido pelo touro, mas ele não alcança, ele não te machuca, ele não te agride. Como nós vamos entender essa mensagem? Quando nós somos perseguidos, que anda atrás de nós é para mostrar que esse símbolo já nos dominou. Nós somos dominados por ele. Porque na vida real, se nós estamos escapando, nós já estamos dominados por aquele animal ou por aquela pessoa. Se o animal simboliza insensatez, agir com o instinto tirano, é nesse sentido que o sonho estará nos chamando a atenção. Que nesse momento você está agindo igual um touro. Você já é dominado por esse estilo. É essa mensagem que nós devemos entender quando sonhamos que são perseguidos por um touro. Outro exemplo. Preciso enfrentar um touro. Então o sonho está nos orientando que precisamos enfrentar o nosso instinto tirano, dominador. É nesse sentido que estamos alertados. Outro exemplo de sonhar com um touro. Então nós sonhamos que ganhamos um touro. Nós devemos entender assim, que quando nós ganhamos, nós adquirimos de outro, é que nós estamos seguindo o exemplo dele. Então no sonho, presta atenção. Porque o sonho vai mostrar a alguém quem foi que nos deu o touro. Então nós estamos seguindo o exemplo desta pessoa. Espero que com essas explicações você consiga interpretar seu sonho. E sempre lembrar, a mensagem do sonho é do interesse daquela pessoa que sonhou. E diz respeito às circunstâncias, situações daquele dia. É uma situação que você está vivendo nesse momento. Ele não estará mostrando a previsão para o futuro. Pode mostrar a previsão para o futuro? Sim, mas com base naquilo que você vive neste momento. Se você sonhar com um touro, você não está agindo com sensatez. Você está agindo por um instinto dominador nesse momento. Se você tiver dúvida, escreva para mim. Se tiver um sonho, quiser que eu interprete, escreva para mim. E terei enorme prazer em responder. E faça um convite. Se gostou, deixe seu like. Se inscreva nesse canal. É muito importante. Obrigado.